Música Essa pergunta é a questão da irradiação. A gente pega lá o primeiro recado de Moisés, quando ele estava lá na igreja. Ele deu um recado. Nós estamos aqui para anunciar, como se diz assim, Jesus Cristo. O xalão do Pai. Não temos. Estão juntos. Eu sozinho não posso mais juntos. O grande segredo de comunidade é você saber que você sozinho nada pode fazer. Nada. Então eu preciso do João, da Maria, preciso do Jean, do Bruno, da Rosana. Nada poderíamos fazer sozinho. Mas só que precisamos, acima de tudo, de Jesus Cristo. É saber que cada vez mais, cada vez mais que eu dou o passo, eu disse assim, como posso conseguir? Então essa irradiação, ela brota muito do nosso coração, mas que é um desejo que vai sendo alimentado e gerado todos os dias, no dinamismo do espírito. Não é algo assim, ah, consegui, o xalão já cresceu, tem que... Não, não importa. Então hoje, nós precisamos alcançar todos. Não podemos estar só limitados ao bairro das graças. Não podemos estar limitados só a tal região. Então é para todos. Então não é só para aquele povo escolhido. Eu me lembro que a Emí uma vez, quando eu trabalhava no centro de formação em Fortaleza, ela dizia, não podemos pescar no aquário. Nós temos que ir além. Então esse além é você conquistar os outros, para cristão, Senhor. E esse xalão do Pai me leva a ser outro, ser outro Cristo. Então nós precisamos ser outro Cristo, ser o amor, ser levar essa misericórdia que o mundo não sabe, o mundo não conhece. Então você, o seu olhar, a sua voz, o seu testemunho, vai gerar esse amor e essa ternura para o mundo que não conhece. Então esse xalão do Pai, e esse tempo que nós vivemos, esse tempo de crescimento, o coração da gente se alegra, a gente vê quantos vocacionados, casais fazendo vocacional, jovens. Então o que é que nós precisamos fazer? Estarmos juntos, não somos melhores que ninguém. Então precisamos levar junto com Jesus Cristo, a intimidade com Deus, levar a tantos que não conhecem esse amor, porque Deus é simples. Então assim, que Recife possa ser contagiado, mas não só sozinho, porque sozinho não pode fazer nada, mas juntos nós faremos grandes coisas, porque o xalão do Pai, Cristo está conosco. Então assim, aí volta para o que Moisés falou. Juntos, unidos com Cristo, iremos levar esse xalão do Pai a todos os quatro cantos do mundo. Um dia eu vou estar meio para baixo, outro dia eu vou estar entusiasmado, mas saber que um vai faltar o seu botão, o segredo, a intimidade com Deus, os sacramentos, a oração pessoal. Eu sempre digo, não duas horas de oração, mas 24 horas de oração. É a intimidade com Deus, onde intrinsecamente Deus vai fomentando em nós esse desejo e essa motivação de salvar a alma, salvar a alma, não importa quem seja, salvar a alma, salvar a alma. Então é isso que o caríssimo é alcançado por nós, principalmente na nossa cidade aqui. Olá irmãos, meu nome é José Mário, sou consagrado da Comunidade de Aliança, e esse ano eu vou meemorar os 15 anos da Comunidade, é uma grande alegria. Fazer memória em 2002, quando a Comunidade chegou a Vincife, me acolheu, me formou, durante todo este tempo, e hoje perceber, que durante todo este tempo, as lutas, as graças, o nosso sim, ele sendo pequeno, vem infectando, Deus vem utilizando, da nossa vida, doada, entrega a Ele. Então é uma grande alegria olhar para a história, olhar para cada irmão que deu o seu sim, que se ofertou, e ver que a manifestação de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta em nosso bem. Feliz aniversário, feliz 15 anos, xalão, missão de Recife. Legenda Adriana Zanotto